E salve para todos que acompanham o canal C3N Retro, onde você sempre encontra o melhor dos anos 80 e 90. Aqui quem fala é Renan Rangel. E no nosso programa de hoje eu tenho uma novidade do Batman de Michael Keaton pra vocês. Quem é você? Eu sou o Batman. E ó turma, eu tô com a camiseta do homem aqui ó, Michael Keaton 1989 pessoal. Esse filme marcou demais a nossa infância, uma grande produção aí do Batman chegando totalmente de gordo, tipo armadura assim, com carro top demais. E bora relembrar a primeira vez que passou na tela quente. Globo e você, um fim de ano com tudo a ver. Finalmente na TV. Batman. A fantástica aventura do homem morcego, enfrentando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Eu vou matar você. E o sucesso foi tanto que saiu pessoal. Batman, o retorno agora com Michelle Pfeiffer e o Danny DeVito. Nesta sexta, na sessão da tarde, o homem morcego vai enfrentar dois vilões de arrepiar. Você não acha que vai ganhar, acha? E esse herói vai precisar de muito sangue frio para vencer o pinguim e resistir aos poderes da mulher gato. Miau. Batman, o retorno, com Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Danny DeVito. Nesta sexta, na sessão da tarde. E o que acontece de tão importante pessoal, esse ano em junho sai o filme do Flash. O que acontece é que o Flash pode andar na linha do tempo pessoal, pode estar num lugar, num outro, na linha do tempo. Ou seja, em vários universos aí. E no trailer já mostrou o Batman de Ben Affleck. Ou seja pessoal, atravessando a linha do tempo, pode aparecer qualquer Batman. E Batman do George Clooney, do Christian Balear e também do Val Kilmer. O Val Kilmer está bem debilitado pessoal, acho que difícil ele aparecer. Mas pode aparecer os vilões, que tem Tony Lee Jones como duas caras. e o Jim Carrey como charada. Já pensou pessoal, num filme de volta, o Jim Carrey como charada? Bora relembrar esse Batman aí. Batman, eternamente. Uma alucinante aventura que vai agitar a sessão de sábado. O Homem-Morcego, encarando ao lado de Robin, seu fiel amigo, os mais terríveis vilões de Gotham City. Val Kilmer, Chris O'Donnell, Batman, eternamente. Um grande sucesso do cinema com Nicole Kidman, Tony Lee Jones e Jim Carrey. Neste sábado, 4 da tarde, na sessão de sábado. E quem se lembra da trilha sonora deste Batman aqui, pessoal, tem até o CD. Porque o C eu canto, pessoal, o trechinho pra vocês aí. Já pensou tocar essa música de novo, pessoal, no filme? Meu pai do céu. E o Michael Keaton voltou como o Batman, pessoal, ele vai aparecer no filme do Flash. Ele não escondeu tanto, igual foi o filme do Homem-Aranha lá, que ficou aquele suspense, os caras não revelavam se ia voltar os dois Homem-Aranhas lá. Não, ele já chegou e falou no programa que ia voltar o trechinho aqui pra vocês. E voltou com tudo, deu até uma acelerada no coração quando eu vi o carro do Batman novamente lá. E no trailer apareceu um trechinho dele aí pra vocês agora. E ele chegou com tudo na trocação com os bandidos aí, pessoal, perdoou não? Tá, informa o homem. E eu tô doido pra ver esse filme do Flash, pessoal, mais pra ver o Batman. Mais pra ver o Batman que ver o próprio Flash, hein? E novidades relacionadas aos anos 80 e 90 é aqui, pessoal. Então quem gostou, deixa aquele like. E quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, onde você sempre encontra o melhor dos anos 80 e 90. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!